Você pode diversificar os seus investimentos investindo em várias ações por conta própria. Seguir um método claro de análise que não tome nem 10 minutos do seu tempo. 10 minutos, Vinícius? Como assim? Dá uma olhada no que um aluno meu me falou justamente a respeito disso. Na renda variável eu já investia, mas não achava que tinha confiança na metodologia que eu aplicava. Eu seguia as recomendações de compra sem fazer a minha própria avaliação. O teu método de análise foi muito elucidativo nesse aspecto. Aplicar as operações básicas da matemática e fazer comparações de índices já mostravam o caminho a ser seguido. Sem toda aquela mística que gira em torno da renda variável. Ver teu método está me ajudando num defeito meu. Eu não partia muito pra prática. Ficava bastante na teoria. Gostava de ler sobre o assunto, mas faltava o mais importante que era agir. Desmistificar o assunto foi crucial pra mim.